Tomar decisão é um negócio muito complexo, né? Você acorda todo dia e tem que tomar decisão. Você põe o pé fora da cama, você já tomou uma decisão. Eu vou acordar na hora que eu tenho que acordar ou vou dormir mais um pouquinho? Eu vou atrasar. Vou tomar banho e escovar o dente, vou tomar café e depois tomar banho e escovar o dente. Eu vou botar essa roupa ou vou botar aquela roupa? Eu vou colocar um casaco e vai fazer frio ou não vai fazer frio? Então, a tomada de decisão, ela é cotidiana e é quase que por minuto. Então, tomar decisão, na verdade, é basicamente você saber aquilo que você quer na vida. Para tomar boas decisões, primeiro, você tem que se autoconhecer. Porque isso também fica muito difícil você tomar uma decisão se você não tem a menor ideia de quem é você. Depois, existem várias habilidades de soft skills, como timing, por exemplo, que te ajudam a tomar decisão a partir de como o seu corpo se comporta. De como o seu corpo reage à comida, ao sono, ao hormônio. Aí depois, você toma uma decisão também a partir do seu conhecimento emocional. Tem algum gatilho que deixa você fora de si e você toma uma decisão inadequada? Tem algo que você pode fazer com isso? Sim, inteligência emocional está aí. É uma boa tomada de decisão. Tem um complexo de habilidades que hoje se chama soft skills, que te facilita a não errar tanto. Não que você tome uma decisão errada, mas pode não ser melhor a decisão se você não tiver tudo isso desenvolvido a seu favor. Porque você pode, inclusive, tomar a decisão que seja boa para outras pessoas. Falar não, por exemplo, faz parte de uma boa tomada de decisão. Quem não sabe falar não, geralmente, está sempre navegando em decisões obscuras.